Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú começa a vender sua fatia na XP depois de muitos, depois de muitos vendavais entre Itaú e XP chegou a hora do Itaú começar a vender sua fatia na XP é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje no quadro, as apidinhas do Alta Renda Olá todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa realmente não tem nenhuma fórmula mágica é você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente porque nada é fácil aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões e agora, graças a Deus, passei por aqui consegui a minha última conquista recente foi a conta Select do Unique Mastercard Black e esses cartões recomendo muito Leandro um grande abraço, muito obrigado por tudo aí sucesso, viu? venderá 5% de suas ações na XP dando início ao processo de saída da maior plataforma de investimento do país três anos após ter feito a compra de fatia da companhia em meio a um fim de casamento conturbado com a oferta, o maior banco privado da América Latina embolsará mais do que 5 bilhões pela fatia cerca de 1 bilhão a XP decidiu aproveitar e lançará novas ações na operação por meio da qual injetará cerca de 340 milhões de dólares em seu caixa mais de 1,5 bilhão de reais a oferta que ocorre nesta semana será na bolsa americana Nasdaq onde a XP é listada há praticamente um ano mesmo após essa oferta de ações o Itaú seguirá acionista ao menos por um tempo no entanto essa será uma situação passageira o Conselho do Itaú aprovou na semana passada que o restante da sua participação na XP correspondente a 41,05% da companhia será segregada para uma nova empresa que foi batizada de New Call a ideia era que essa companhia teria suas ações listadas na B3 e assim elas seriam distribuídas aos acionistas do banco mas a XP já anunciou que está em estudo fazer a fusão da New Call com a XP de forma a facilitar a vida do investidor que passaria a ter participação direta na companhia de qualquer forma cada acionista do banco definirá se seguirá com a XP ao passo que o Itaú deixará de ser um sócio a Itaúsa, por exemplo já diz que manterá acionistas da maior plataforma de investimentos do país esse processo deverá ser concretizado no início do ano que vem a XP vale na Nasdaq mais do que 100 bilhões ou cerca de 22,6 bilhões de dólares quando o Itaú fez seu investimento avaliou a companhia em 12 bilhões de reais a despedida do Itaú do capital da XP ocorre pouco tempo após um embate público entre as empresas depois de uma campanha publicitária lançada em horário nobre da TV aberta o Itaú criticou o modelo de remuneração dos agentes autônomos profissionais que ajudam a XP a crescer a briga ficou acirrada pois a XP não mediu esforços para responder seu sócio de forma pública a XP usa como uma mantra que seu principal concorrente são os grandes bancos onde estão concentrados grandes partes dos investimentos dos brasileiros contra ataque na última sexta-feira o Itaú anunciou que colocaria pessoas físicas no foco do negócio para buscar mais crescimento de sua plataforma de investimentos e para blindar seus clientes investidores da concorrente pois é Itaú XP não para a gente já viu vários comerciais do Itaú contra ataque a XP a XP não mediu esforço e contra atacou o Itaú e assim não daria realmente certo duas empresas dois sócios brigando praticamente seria isso não daria certo literalmente então vamos aguardar aí as próximas fases desse adeus ao Itaú junto a XP Itaú deixando a XP e assim a XP ganha mais mercado também não vai parar de ganhar mercado inclusive ela é fortíssima a XP no país e fora do Brasil também e vamos ver aí o que vem pela frente junto a XP corretora é um adeus do Itaú mas não é o fim para a XP pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau